Tô perdoada, agora vocês sabem, entendem o motivo do meu sumiço, né? Tô aqui, gente, com cara de louca, descabelada, com a maquiagem de cedo ainda, que eu tava fazendo fotos com o Vitor. Pra morta, né, gente? Essa semana foi uma loucura, porque a gente organizou tudo em menos de uma semana. Tá bom pra vocês? Que a gente é desses, né? E no caso já é amanhã, gente. Amanhã. Hoje que é... Quem assistiu lá o vídeo, já tá sabendo de tudo, né? De tudo que vai rolar, né? E assistam quem ainda não assistiu, quem tá acordando ainda agora. Tipo, não tá vindo agora, mas tá vindo de manhã quando acordar. A verdade, tá dando tudo certo, tá saindo tudo perfeito, porque temos a nossa fada madrinha, Jessica Lime, que tá organizando tudo, né, gente? A bichinha deve estar cheia de cabelo branco já, porque a gente é tudo doido. Todos os detalhes, tá mostrando tudo, tá falando um monte de coisa. E aí vocês vão saber melhor. Mas falando assim, por cima, amanhã é nosso noivado, né? A gente, na verdade, hoje, dia 7, que é quando a gente faz nove meses de namoro. E aí, a gente, é o dia do nosso noivado, né? Real e oficial. Porque a gente vai colocar as alianças, vai ter toda a parte, né, dos voltos, das coisas. A gente, tudo certinho. A gente quis fazer tudo, tipo, seguir todas as etapas, sabe? Não já, tipo, pular direto pro casamento. Então, a gente quis fazer o noivado, depois o casamento, pra curtir todos os momentos, lembrar de tudo. Vai ser perfeito, tô nervosa, mas vai ser perfeito, gente. Acompanhem tudo. Eu tô muito ansiosa pra dividir tudo com vocês. Tava muito ansiosa pra contar, mas a gente preferiu falar já, assim, tipo, um dia antes, porque é quando tá tudo certinho e tal. Então, hoje que tá tudo certo, a gente viu falar. E aí, suridinhas, pareço plena, mas... Quase surto hoje. Quer dizer, quase surtei umas 30 mil vezes só. Porque, gente, é uma loucura. Meu Deus, se noivado é assim, imagina o casamento. Afinal, tá dando tudo certo. Tô ansiosa pra amanhã. Então, amanhã teremos almoço de noivado. Será algo bem intimista, assim, sabe? Mas super lindo, feito com muito amor pra gente, que a gente merece. A gente vai curtir muito, aproveitar muito, tenho certeza, gente, amanhã. Então, não percam os stories, acompanhem, fica aqui com a gente. E muito obrigada. Eu já tô recebendo as mensagens de vocês, já tô respondendo ao máximo de pessoas que consigo. A gente já tá recebendo bastante carinho, né? Eu sei que vocês torcem muito pela gente. Carinho por todo esse amor de vocês, toda essa energia positiva que vocês mandam pra gente. Eu sei que vocês estão bastante felizes. E é isso, muito obrigada. Amo vocês. Um beijo e até amanhã, tá? Estejam aqui. Um beijo e até amanhã.